E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje mais um vídeo de Call of Duty Warzone Vou trazer um SMG secreto aqui Que você ainda não tinha ouvido falar dentro do Mordem Warfare Se eu gostei é muito importante, já esmaga o botão do like aqui Mais de 40% das pessoas que assistem meus vídeos diariamente não são inscritos Então se inscreva que a gente chega mais rápido aos 100 mil inscritos Vem cá que eu vou te mostrar que arma é essa para o vídeo de hoje Vem comigo! Sim meus amigos, estão falando da Grauzinha 5-5-6 Eu posso transformar ela numa build muito específica, muito veloz E com hipfire excelente que você vai tranquilamente usar como SMG dentro de Fortune Skip Agora tenta não entrar naquele raio de 8 metros Tenta batalhar ali em cima dos 10 De 10 a 20 metros Porque essa arma vai ter o mesmo TTK até 25 metros TTK bem competitivo até Para você brigar ali com algumas armas Gira em torno de 700 para 800 milissegundos E você pode começar a atirar de hipfire Vai te dar essa vantagem absurda Você não vai sentir falta desses 100 milissegundos de TTK Para as outras SMGs Porque você já começa atirando sem mirar Então já quebra aqueles 100 milissegundos de ADS Praticamente para você começar a atirar no seu aparente Você pode spamar tiros com os carregadores de 50 até de 60 Primeiro passo meus amigos, vamos trazer o supressor monolítico Para te dar alcance de dano e bullet veloz O cano a gente vai trazer o ZLF Drifter A8 Esse aqui vai te dar velocidade de movimento, controle do recuo E também velocidade para apontar a mira E ainda vai comprimir mais os seus tiros de hipfire Deixando assim uma arma muito mais precisa Vamos trazer o laser de 5 miliwatts para te ajudar ainda mais nessa compressão dos tiros Combinando com o sem coronha Para aí realmente ficar fechadinho ao seu hipfire Você consegue atirar super bem E também consegue atirar super bem mirando E por último você traz o carregador de 50 ou de 60 Eu utilizei o de 60 porque eu gosto de entrar nas gunfazes de armas de hipfire Já atirando antes do cara aparecer Faça um pré-fire já de hipfire Então você já consegue bater frente a frente com outro cara Que vai ainda começar a mirar a sua arma Então essa aqui é a grauzinha 556 formato SMG Você não conhecia e atrás está sabendo aqui agora no Leap Club Para casar com ela eu trouxe uma arma muito secreta Que eu vou trazer em outro vídeo aqui para você rasgar as longas distâncias Quer participar comigo de todos os dias desse laboratório Leap Club? Twitch.tv barra Leap Imperador Quer entrar para o Leap Club? Manda o seu sub grátis com o Amazon Prime Que você joga comigo toda quinta-feira Entra para o nosso regimento e nosso clube do Telegram Confira essa partida em Fortuna Skip utilizando a grauzinha 556 Dito todos os recadinhos Vamos conferir a partida AAAAAA O que é que lá? O que é que lá? AAAAAA Bora, bora, bora Bora, 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 bora Essa foi boa Caixa de suprimentos localizada, avance para pegar Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 b 1 4 4 4 5 6 10 7 8 8 9 10 10 11 11 12 14 Agora quietou, vamos ter cuidado O celular está vindo 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 O celular está vindo